Era uma vez um simples menino sonhador, morador da favela Que ficava na rua jogando uma bola capa e gastando canela Mas coloquei fé no pai e falei que as coisas iam melhorar um dia Lá de loja ele escutou e outro se amelhora pra minha família Quem é bobo no outro quer criar, fui crescido e criado no morro Lá eu aprendi várias fitas, principalmente respeitar os outros Com tudo em caráter não faça na bala do olho, consigo enxergar Quem tá comigo na pureza, o cheiro da maldade, o farejo no ar Maldade, olho gordo, eu sei bem quem que quer me ver na melhor Eu tô com Deus, nunca tô só Inveja, ganância, a mão santa, a protetora é bem melhor E o resto se transforma em pó Maldade, olho gordo, eu sei bem quem que quer me ver na melhor Eu tô com Deus, nunca tô só Inveja, ganância, a mão santa, a protetora é bem melhor E o resto se transforma em pó E o resto se transforma em pó É o Diego N.V. Alô, Diego N.V., naquele pique É o novo império É nóis que tá É o Diego N.V., ele vem Aí, Diego N.V., tô pegando a visão Ah, ah, acompanha, velho Era uma vez Um simples menino sonhador, morador da favela Que ficava na rua jogando uma bola, capa e gastando canela Mas coloquei fé no pai e falei que as coisas iam melhorar um dia Lá de longe ele escutou e outro se amelhora pra minha família Quem é bobo, todo quer criar Fui crescido e criado no morro Lá eu aprendi várias fitas Principalmente respeito aos outros Conduta e caráter não força na bala do olho Consigo enxergar quem tá comigo na pureza O cheiro da maldade eu farejo no ar Maldade, olho gordo, eu sei bem quem que quer me ver na melhor Eu tô com Deus, nunca tô só Inveja, ganância, a mão santa, a protetora é bem melhor E o resto se transforma em pó Maldade, olho gordo, eu sei bem quem que quer me ver na melhor Eu tô com Deus, nunca tô só Inveja, ganância, a mão santa, a protetora é bem melhor E o resto se transforma em pó E o resto se transforma em pó É o Diego N.V. Alô, Diego, naquele pique É o novo império É nóis que tá É o Diego N.V. Aí, Diego N.V., tô pegando a visão Ah, ah, acompanha a visão É o Diego N.V., tô pegando a visão É o Diego N.V., tô pegando a visão